Livia as rugas mais profundas, como é que eu faço? Continuo fazendo, porque conforme você vai fazendo, você vai abrindo a ruga e você vai trabalhando localmente naquela ruga, ela vai acabar se desfazendo. O que não pode deixar é a ruga ficar funda, profunda, porque a ruga é uma dobra na pele. Então, quando a pele se dobra, vamos dizer assim, a pele se dobra, fica uma marca e dessa marca vai afundando, vai afundando, vai afundando, vai ficando uma rachadura na pele, vai rachando as fibras internamente, vai ficando uma rachadura ressecada. Então, precisa abrir a ruga e fazer a manobra localmente, quando você tiver essa ruga mais profunda. Quando ela é fininha na superfície, só a passada do desamasso, ela já resolve. As rugas mais profundas precisam ter uma dedicação maior.